Beleza, vamos falar do menu select, o menu select é igual o loop for em termos de estrutura, então vamos fazer isso direto no script para ficar mais visível esse problema, então ó, select variável que a gente vai capturar as opções, vai ser opt ou qualquer outro nome, eu vou colocar opt porque se trata de opções, então em de novo lista de palavras opt1, opt2, opt3, isso aqui seria os textos né, as linhas do nosso menu, tá certo, do done, e aqui ó, o que a gente vai fazer, echo, vou primeiro imprimir o opt, tá, e vamos utilizar o comando break para sair desse loop, porque isso é um loop, vamos executar isso daqui e ver o que acontece, ó, salvei e saí, limpei, .barra testesh, olha lá o menu, eu tenho um menu cujas opções são números 1, 2 e 3 e textos opt1, opt2, opt3, tá, os textos são resultado da lista que eu escrevi, 1, 2 e 3 foi o próprio menu que colocou, e essa cerquilha interrogação é o prompt padrão do menu select, que é controlado pela variável ps3, tem o ps1 que é o prompt que a gente tem normalmente, ps2 que é o prompt de continuação, aquele sinalzinho de maior que aparece quando o comando está incompleto, e o ps3 é esse prompt aqui do menu select, tá, eu vou digitar 1, por exemplo, e a, a, o que, o que foi registrado naquela variável opt, deixa eu fazer o cat aqui de novo para a gente não precisar entrar e ver o resultado ainda, veja, opt registrou o que para ser expandido aqui, ó, na em eco, a expansão de opt, registrou o texto do item da lista, opt1, tá vendo, eu digitei 1 e a, o que ficou armazenado aqui, foi opt1, se eu tiver digitando 2, vou fazer de novo, cat, teste, txt, eu não sei porque, ah, eu criei um monte de linhas, só por isso que tá desse jeito, teste sh, ó, deixa eu limpar, agora não vai dar o limpar, vou colocar 2, olha lá, opt2 e 3, opt3, ah, e já saiu, eu mandei fazer um break, vou fazer de novo, desculpa aí, 3, opt3, ah, e se eu puser qualquer outro valor, deixa eu limpar agora, agora sim, vou colocar 4, não acontece nada, não, não tem nada com o valor associado ao número 4, tá, então, esse é o menu select, e por que que eu digo que ele é o casamento do, do, do Reed com o loop for, né, é o filho dos dois aí, por que, olha o que tá acontecendo, e olha o cursor ali, quem que tá fazendo a leitura, é alguma coisa, algum mecanismo interno do select, que é muito parecido com o Reed, eu posso escrever aqui, banana, eu tenho ali como digitar coisas, né, e isso vai ser lido e vai ser interpretado, agora mais do que isso, mais do que isso, eu tô falando ainda com vocês aqui, olhando pro chat, né, mais do que isso, olha que legal, legal gente, eu lembra que eu falei que o Reed, ele armazena na variável reply, tudo que a gente passa para ele, então aqui ó, olha que interessante, eco cifrão reply, reply é o que a gente digita, o que o Reed tá lendo, tá, então ó, salvei isso aí, deixa eu limpar aqui, vamos executar de novo ó, vou digitar um, um, o que eu digitei, um, então o que que vai pro reply, um, olha lá, um, se eu, eu, eu posso executar de novo, eu vou escrever banana, nada vai ser, tem equivalência nesse meu menu, a, ao que eu digitei, banana, nada equivale a banana, mas olha o que tá em reply, banana, não tive um resultado, então é, tem um read internamente rodando ali, capturando o que eu vou digitar, a, 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 a opção que eu vou escolher desse menu, e como alterar o ps3, da mesma forma que você altera o ps1, e na verdade, você só vai precisar alterar o ps3, por causa de uso, e é o que eu vou mostrar agora, porque aqui, antes de mandar o select executar, eu posso dizer, olha, que ps3, ps3, é igual a, digite uma opção, e isso vai ser colocado lá no lugar, então ó, salvei isso aí, vou limpar, vou executar, digite uma opção, e isso vai de caso a caso, porque o uso disso é em scripts, e evidentemente, é, é, é muito provável que você queira alterar a instrução de preenchimento, de, de escolha do, 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 das opções do menu para o seu usuário, você vai querer se comunicar com o seu usuário, né, então, é dessa forma, você altera o valor da variável ps3, eu fico mexendo aqui, não é por coceira, falta de banho, não, porque já estou encharcado de suor, está muito quente, o ventilador está em cima de mim, e o suor começa a grudar no meu, meus braços aqui, na minha, no meu, no meu tronco, não, mas vocês não percebem isso, tá, eu vou dar 3 aqui, para eu aperter 3, beleza, e esse é o menu select, tá, tem uma outra coisa aqui interessante sobre o menu select, select, mas eu acho que eu acabei me esquecendo, normalmente, aqui, a gente ainda falta dizer o seguinte, olha, eu vou colocar aqui, é, sair, uma última opção, tá, então, veja, eu não vou colocar o break, e a opção de sair, ela vai ficar escrita em opt, ou o número 4 vai ficar escrito em reply, então, a gente escolhe o teste que vai fazer sobre o que foi digitado, né, então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para testar se, o, eu vou começar pelo opt, opt, né, é igual, a string sair, que é o texto que eu tenho ali, na minha lista, se for isso, olha lá, eu dou um break, tá certo, se não for, isso aqui não vai executar nada, e o loop vai continuar, então, vamos ver isso acontecendo, deixa eu salvar e sair, vamos lá, ó, executando, digite uma opção, 1, opção 1, ó, e continuou o loop, tá vendo, ó, 2, 3, 4, saiu, porque aí o opt foi sair, tá certo, tá certo, deixa eu fazer de novo aqui, de um outro jeito, ó, limpei, ali eu devia ter limpado antes, né, vou digitar 2, e agora eu vou digitar sair, ó, não sai, porque sair está no reply, e não o opt, tá vendo, então, não adianta digitar, eu tenho que digitar 4, aí ele sai, outra coisa que se faz muito em menos, ó, aqui, ele pode até iniciar o menu novamente, mas a gente sempre limpa, né, clear, então, aqui, ó, sair, é para sair de fato, e aqui, se não rolar aquilo, o que a gente pode fazer também, é um read aqui dentro, ó, capturando um valor numa variável qualquer, que eu vou chamar de de conte, de continua, por exemplo, tanto faz, porque o que eu quero aqui, menos p, é o de dar um prompt, tecle algo, para continuar, e antes disso, né, aqui é o nome da variável, que vai capturar o que for teclado, e antes disso, eu vou fazer as opções, menos s, n1, s para ser silencioso, para não refletir aquilo que eu digitar, e n1, é, para ele já considerar como valor finalizado, a entrada finalizada no primeiro carácter logo, tá, então, teclando qualquer carácter aqui, eu vou continuar, por que eu estou usando o read, porque o read pode pausar a execução, até que a entrada de algum dado, seja feita pelo usuário, então, ele fica, ele pausa a execução, para esperar a entrada do usuário, e é muito utilizado para isso, eu posso, inclusive, temporizar isso, se eu não digitar nada, por exemplo, em 10 segundos, né, menos t, 10, é, o comando segue em frente, independente de eu digitar ou não alguma coisa, vamos testar essas coisas todas, salvei isso aí, e vamos executar, ó, ó, o clear, por acaso, não está funcionando, por que que, eu não coloquei um clear ali, é, é isso mesmo, é, o loop ali só vai acontecer depois que eu digitar alguma coisa, o read acontece antes do bloco de comandos, então, é, faz sentido que o clear não seja visto, mas, então, só para corrigir, eu preciso colocar um primeiro clear aqui, então, ó, salvei isso aí, e agora eu vou executar, certinho, ó, agora sim, então, veja, eu vou teclar 1, ó, tecle algo para continuar, o meu read está ali, mandando esperar, alguma coisa ser digitada, então, ó, 10 segundos, ó, digite uma opção, é claro que tem um monte de erros aqui, de lógica, aí, aquela lógica do sentido de algoritmo, né, para que a coisa funcione, né, então, olha só, é, primeiro, esse clear não pode ficar aqui, tá certo, ele tem que ficar depois, clear, tá certo, e aí é que vem o restante das coisas, porque eu não quero apagar o menu, antes dele ser, é, de ser exibido o processado, o que foi processado, então, salvei isso aí, vamos testar isso novamente, ó lá, agora sim, 1, tal, 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 1, OPT 1, tecle algo para continuar, digite uma opção, ele não mostrou para mim, de novo, as opções, isso aqui é muito chato no menu select, e é uma das razões da gente preferir outros menus, né, porque o controle dele é muito delicado, vamos colocar 4 para sair, e saiu, então, isso aqui vai ficar, simplesmente, fora do nosso esquema, então, vamos salvar e sair, estou aqui, estou aqui brincando com vocês na hora, até para, para a gente aproveitar esse tempo, se vocês tiverem dúvida, fazendo suas perguntas, mas, o assunto é esse, não tem muita coisa, o resto é brincar, como eu estou fazendo aqui, ó, 2, tá, tecle algo para continuar, aí faltou, digite uma opção, 3, ó, beleza, funcionou, 4, tá, e agora, teclei aqui manualmente, 4, e sair, olha, a menos que vocês tenham dúvida sobre o que foi visto até agora, eu quero encerrar o nosso papo sobre estruturas de repetição, porque daqui para frente é prática mesmo, é experimento, é tirar dúvida lá no nosso fórum, nos nossos grupos, e bola para frente, tá, porque aqui é uma introdução para vocês começarem a ter dúvidas e começarem a procurar as respostas.